Aqui comigo a gente está recebendo aqui o coronel, o tenente coronel Fernando Caramacho, assessor de comunicação do Corpo de Bombeiros, que vai trazer mais detalhes sobre as buscas. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem nesse instante. Coronel, nós já vimos vários trabalhos de vocês ali naquela região, mas em época de cabeça d'água, né? Quando tem chuva, aquela coisa toda. Agora a gente está num período que não tem chuva lá na região. Então, conta pra gente o que se sabe até agora sobre o desaparecimento dessa turista. Aloares, nós recebemos a informação que ela teria desaparecido durante a noite de ontem. E pelas informações que nos foram repassadas, esse sumiço teria ocorrido a partir das 14 horas. Segundo a equipe que estava com ela, ela teria desvencilhado do grupo, que estava numa trilha para uma cachoeira chamada Cachoeira do Anjo. São duas cachoeiras, na verdade, a do Anjo e a do Arcanjo. E que no meio do caminho ela teria desvencilhado e pedido para o pessoal seguir sozinho. E essas são as informações que foram repassadas para a nossa equipe. Ontem à noite mesmo, nós iniciamos as buscas. E hoje recebemos o apoio da equipe de drones e dos cães. E continuamos. Nós já fizemos todo o trajeto da trilha até a cachoeira. Já estamos fazendo toda a adjacência justamente para tentar localizar essa mulher. Mas até agora nós não encontramos. E nossa equipe continua a estar em campo e imbuída nessa missão. A informação de amigos, né, de que essa mulher é de Minas Gerais, ela teria levado as cinzas de um cachorro dela que morreu e foi cremado para jogar de um penhasco lá. O volume de água nessa época não é tão grande lá, né, Coronel? Não, não. Não há nenhum risco com relação a isso. Não há previsão de chuvas. Não houve esse aumento súbito de água. A nossa preocupação agora é em localizar. Difícil apontarmos a causa, o que pode ter ocorrido. São várias situações. Mas nossas equipes com os cães, com o drone, com toda a tecnologia e até mesmo com essa experiência que temos em realizar buscas, vamos conseguir localizá-la o quanto antes. Como tem o volume pequeno de água, o foco está em pedreiras, penhascos e tudo mais? Exatamente. Em todo o percurso da trilha, né? Nós estamos fazendo o percurso, fazendo a adjacência e vendo qualquer possibilidade na região que ela possa ter escolhido, né? Outro caminho ou uma forma de ser perdido. Enfim, nossas equipes estão em campo. Nós estamos sinalizando todo o trajeto em que fizemos as buscas até então. Os cães têm uma capacidade muito grande de farejar uma grande área em pouco tempo e nós estamos imbuídos nessa missão e temos certeza que vamos encontrar ela o quanto antes. Agora, para quem não conhece, essa é uma região muito visitada e até onde a gente sabe tem muita placa, né, coronel? É fácil essa pessoa se perder, ela conseguir retornar, né? Tem, tem placas sim, mas quando nós falamos em trilhas, quando falamos em locais que nós não conhecemos, Oluares, é importante que as pessoas estejam acompanhadas sempre de um guia, de alguém que conheça a região. O fato dela ser de Minas não conhecer a região pode ser um fator que levou ela a se perder, por exemplo. Então, é importante aqueles que nos assistem nesse instante, que se forem fazer esse tipo de aventura, se forem conhecer lá a região, que tenha sempre, esteja do lado de um guia ou de alguém que conheça bem a região. Nós estamos, inclusive, Oluares, contando com o apoio dos guias, né, nós temos, nossa equipe estava lá justamente por conta dessa Operação Cerrado Vivo e a equipe do Previo Fogo também tem auxiliado nas buscas. São pessoas que conhecem muito bem a região, as próprias pessoas que trabalham na fazenda. Então, todos os lugares possíveis estão sendo vasculhados.